Ai, 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 gringo, esse aqui é o ritmo delas, delas Meu Deus, de novo, velho Ai, ai, foda, 3, 2, 1 Ai, ai, foda, 3, 2, 1 Ai, ai, foda Inimigo no A Aqui O bagado foi do boco Sossega aí Caralho Atira no meu winginho Cuida Tem gente ali Resta um inimigo Ou esses são uns foda Olha a cura Pega um bone aí, né? Cosa, provavelmente Peraí Peraí Acertei o peito da Sky Sky precisa de cura Cosa Será que aparecer pra mim? DG, DG Foi Foi Duelista, abre bombe Tem até um inimigo Vou procurar Provavelmente céu Céu Que céu? Ah, não Tá ali Tá ali Atrás da caixa amarela Verde, quer dizer Faltou Vai dar puta Acabou de subir Mano, mano, mano Que isso Não morre? Caralho É 90 Nossa, acertei Tira o papo Só deu 90 Fecharam Tem Toma aí Abre 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 Resta um inimigo Magistrat Mide Caralho Caralho Cuidaão, acertei Vai, geral pra casa Fudeu, acertei Pode, acertei Fudeu, acertei Fudeu, acertei Fudeu, acertei Fudeu, acertei Fudeu Fudeu, acertei Eita, moça, recarregando. Curei a costa. Curei a costa. Na moral, cê morreu. Ah, velho. Esquerda, tu e o tempo. Olha o ult dele, olha. Era só esperar o ult dele. Partiu. Tem uma Sky e meio aqui. Aham. Todos já estão aqui no bonde. Céu, provavelmente. Céu, provavelmente. Vou pegar só. Lá vai, Falcão. Céu nada. Meu wingman foi abaixo. Não, não dá pra... Não usa o bichinho pra plantar. Deixa comigo, melhor. Cura, cura. Vai, vai. Tem costas, calma. Olha costas. Mano, mano. Que bagulho bugado. Eu girei a faca na mão. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Recarregando. Vai com sua cavanaria, vem. Alguém, alguém me cura. Eu tenho, eu tenho. Calou, calou. Beleza. Tava sem colete. Tava sem colete. Rapaziada. Resta um 10 segundos. GG. Resta um inimigo. Deu tempo. Deu tempo. Boa, Fênix. Eu não consigo plantar na B com meu bichinho por causa que é muito aberto. Último jogador. 120, 120. Eu dei 40 na... Dei mesmo, cara. Nossa. Era um tiro. Não, era um tiro. Eu acertei um tiro nela. Quando for B, eu te tenho spike. Ah, sem Sky, né? É tudo muito fechado. Deixa essa wandal ir pra... Maldita do caralho. Resume a ult, que engraçada. Agora eu tô só o odd, gente. Tem em cima. Nossa, vamos esperar ult. Vamos pedir que não está virando. Cuida aqui, pode ter coisa. Alguém da fake lá. Alguém da fake. Calma, calma. Recarregando. Vai no chiu, vai no chiu. Tá, tem uma bombina. Tem uma bombina. Quantos? Maravilhoso. Consegui vocês. Aqui o Jett é no bomb. Recarregando. Lá vai, Falcão. Eu vou lutar, eu vou... Tá, tem na porta da base. Atrás da caixa verde. Atrás da caixa verde. A senhora é que nem fogo, meu Deus. Vai, vai. Eu tinha pegado... Não, não, não. Vamos, vamos. Nossa, foi mal. Nem muito, né? Meu Deus. Foi mal. Eu ainda gritei, eu vi. A gente passou na frente dele, não viu? Eu fui bangando. Na hora que eu peguei a bang. É que eu tava bangando. Eu olhei assim, eu nem vi. Eu vi um vulto, né? Vulto no joguinho é estranho. Eu só deixei passar. Desculpa. Desculpa. Eu vou, eu vou. Meu Deus. Meu Deus. Eles tão perdendo um Nuelis da toa. Só vou. Passa, tem. Essa jet, ela é retardada, viado. Tem uma CG aí, viado. Da sua esquerda, na sua esquerda. Tô lendo, tô lendo, tô lendo. Meu Deus. Tô cego, tô cego, tô cego. Fiquei de cego do caralho. Eu sou pior. Eu sou pior em ser cego. Oxi. Tô pis de vida, vida. Deixa eu curar, deixa eu curar. Não se mete comigo. 99, Sky. Abre aí, na moral. Morra, morra. Cachorista. Planta, 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 planta. Resta um inimigo. Mano, é só o Phoenix lá no fundo, véi. Nice. Mano, mano. Ó, a CG tá ali, ó. Sexta aí em cima. Cuidado. Caralho, meu tiro não tá vendo ela. Cortando a visão. Atirando pra frente. Correndo. Errou todos os tiros. Colado comigo. Desenho, né? Desenho, né? Bora tocar um recuo. Poda desenho. Esse cara... O cara valeu... Picasso, porra. Bora lá, time! Bora, bora. Ah, nossa, eu sou muito ruim. Ó porra. Bang base? Quase. Nada. Quero tudo assim. Tô viado. Resta um inimigo. Cura. Tomei. Tomei. Aí, tá aí, viado. Tá aí, ó. Curei a race. Eu já ganhei o Stacy tudo dela. Última rodada antes da troca. Não, é 3 mesmo, cara. Gaste tudo antes da cap. Puxou a mão ao peito também, velho. Acho que a primeira partida é com esse boneco. Vende a tua, que eu dou a minha. Vende a tua. Mano, faz mal coisa que eu não jogo essa porra. Não, viado. Agora tu não consegue mais vender esse animal. Caraca. A gente tem que ter medo de mobilizar mais. Arma aqui. Ó, eu tô maldinho no chão, velho. Dá, 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 dá. Chega da puta. Tem um maldinho. Tem um maldinho. Tem um maldinho agora. 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 Ah, vai tomar no c***. 80 no fênix. Mano! Que raiva disso, velho! Tô acerto o maldinho na cabeça e essa classe aqui dá 50, velho. Que raiva do meu jogador vivo. Eu dei 85 na Killjoy. Boa! Vou dar um tiro. Ela tá com um tiro literalmente, uma facada. Ah, não, um tiro. Um tiro. Direita. Ali, ó. Direite. Direita, atrás da caixa. Calma. Uh, valeu. 200. Nossa. Espaz 12 azul. Espaz 12. Doze a azul Que? A nova temporada da Monstra, tá? Oh, o Charu que tinha uma chance O Fortnite? Eu sinto algo vindo dali Eu não sei, parece com a gente, mas... É, como que é? Pump? Vocês já saíram dessa vida já Ah, vai com o seu clube também Tem o mod Ares Vai sentar o dentro Vai ter a... Acho que não... É, quase Vai ter a Remixade Ó Caralho Ai, 11 a 3, a Laude tomou uma virada, 11 a 3 Não é, Laude? Relaxou, relaxou, relaxou A gente é pior que a Laude, tá de boa Vida aqui Vida aqui Vida aqui Odin Caralho, viado, não consegui pegar a porra do Vandal no chão, mano. Olha o cara com o saudinho, mano. Olha que bicho filho da puta. Tiro! Ai, tá chegando, eles estão chegando. Vai lá, tem que passar. Tchau! Vai, dá a volta na base, ele tá na base. Não, 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 já deu tempo. Perdeu o idinho, botafug. Por mais que esse mundo o machuque, ele é meu. Eu não vi que eu tava dentro da ult, meu caralho, que bongo. Eu esqueci que foi barulho, quando tá aí. Olha, vamos matar, cuidado. Onde é que esse cara passou? Mano, esse cara, meu oito de dano. Será que alguém passa a pau e espera a gente girar. Mas tá jogando... Só joga as habilidades e tira, cara. Mas você tá jogando na defesa e tá atacando? Ninguém tá atacando, não. É, o Phoenix tá jogando Lurker. Opa, aí. Então, cara, escutou o cara, avisa, a gente joga retake. Joga recuado. Mas espera a gente... Ó, tem ar. Eu tenho. Ô, gente do caralho. Olha a cura. Na moral, se estão tudo fora do bomb, por quê? Os caras já estão dando bomb já no plant. É caseiro, quer dizer, o quê? Deixa eu mostrar como se faz. Jogando o bunda. Meio. Meio ainda. Então pode ter quatro airs e um meio. Ó, bombeira. Calma. Na moral, o time, ninguém posta finalizar. Mano. Tá bom. Vamos subir. Vamos subir. Ela tá lá longe. 80. Porra, rapaziada, valeu. Porra. Não. Me furando. Para. Não é nada. Nem vê que não tem, para. Vitória dos defensores. Gente. Tá punta. Tá bom. E aí